O PMDB-PTC, conceda a palavra ao deputado Edinho Bess. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, foi no longínquo ano de 1788 que o político e filósofo francês Conderte reivindicou pela primeira vez os direitos de participação política, emprego e educação para as mulheres. No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos de Nova Iorque fizeram uma grande greve, ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho para a mulher. Elas pediam redução da carga diária de trabalho para 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas diárias. Equiparação de salário com os homens. As mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Eram as reivindicações. A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizavam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo era discutir o papel da mulher na sociedade atual. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificada nessa história. Conquista das Mulheres Brasileiras. Podemos afirmar que, em 24 de fevereiro de 1932, foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data, foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e ser eleitas para as cargas executivas e legislativas. Durante a grande parte da história do Brasil, as mulheres não tiveram participação política, pois elas eram negadas aos principais direitos políticos, como, por exemplo, votar e ser candidatada. Somente em 1932, durante o governo Getúlio Vargas, as mulheres conquistaram o direito do voto. Também puderam ser candidatadas a cargos políticos. Nas eleições de 1933, a doutora Carlota Pereira Queiroz foi eleita, tornando-se a primeira mulher deputada federal brasileira. As principais conquistas das mulheres na política brasileira, em 1932, como já disse, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de participar das eleições como eleitoras e candidatas. Em 1933, Carlota Pereira Queiroz tornou-se a primeira deputada federal. Em 1979, Eunice Mischler tornou-se a primeira senadora do Brasil. Em 24 de agosto de 1982, e 15 de março de 1985, o Brasil teve a primeira mulher ministra. Foi Esther de Figueiredo Ferraz, ocupando a pasta de educação e cultura. Em 1989, a história registra a primeira candidatura de uma mulher para a presidência da República. A candidata era Maria Pio de Abreu, do PN Partido Nacional. Em 1995, Rosane Sarney tornou-se a primeira governadora eleita do Brasil. Para encerrar, senhor presidente, para encerrar. Cumprimento pelo Dia Internacional da Mulher. No próximo dia 8, minha mãe, Artemisia Bez de Oliveira, minha esposa, Vitemária Mendonça de Oliveira, e a todas as guerreiras mulheres de Santa Catarina do Brasil e do mundo. Vale lembrar que nós homens, pelo menos a maioria, reconhecemos a importância, o papel da mulher em nossas vidas. Muito obrigado. 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 Obrigado.